É o bode da bachada É o bode da bachada Marca a cara dos comédia Aqui no beco nas metalhas O bode do bagrão É o bode da bachada Marca a cara dos comédia Aqui no beco nas metalhas O bode do bagrão É o bode da bachada O bode do bagrão Vai, levanta a mão É o bode da bachada Vai, levanta a mão É o bode da bachada 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 Marca a cara dos comédia Aqui no beco nas metalhas O bode do bagrão É o bode da bachada Marca a cara dos comédia Aqui no beco nas metalhas Os criado bagrão É o bode da bachada É o bode É o bode É o bode É o bode da bachada E a torcida infeliculou, bro Botumania Jovem goitá E a gradiadores Eu acho que tá, mano É o bode do madureira Vai, levanta a mão É o bode da bachada Vai, levanta a mão É o bode da bachada Mas se liga no meu papo Eu não tô de brincadeira Tô cidade empurrada É a jovem do madureira Se liga no meu papo Preste atenção O bode é bolado É o escria do bagrão Mas se liga no meu papo O nosso bode é bolado de porrada É o bode do magrão É o bode da bachada É o bode da bachada É o bode da bachada É o bode da bachada